Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe, estou aqui no Jardim da Previdência, um lugar que eu gosto muito de gravar vídeos. Eu quero contar como foram os quatro ciclos, quatro domingos de origami lá no Sesc Campinas. Nós fizemos no primeiro domingo o tsuru, que é o tradicional origami. O tsuru ensinamos as pessoas a fazerem o pássaro de origami, que é o mais famoso japonês. Mas também fizemos um tsuru gigante, feito com papel de dois metros. Foi muito legal a integração das pessoas, das famílias, fazendo dois tsuru feitos com papel craft de dois metros de largura. No segundo domingo nós fizemos o toro de origami, que é uma figura já muito bacana, feita na cortadora laser e o pessoal cria um toro de origami. O toro de energia é um fluxo de energia universal, como o campo eletromagnético da Terra. E todos nós possuímos um toro de energia que emana do coração. E nós fizemos esse toro de origami e também fizemos um toro grande, em equipe, dividindo as pessoas em grupos. No terceiro domingo nós fizemos a luminária de origami, foi muito legal. A luminária em formato de toros e a base feita em cone cortada é na laser. Isso daí é um grande parceiro, a Orange Maker, lá em Cotia, do Anderson, que ele sempre ajuda a gente com as peças que a gente precisa cortar na laser. E a gente montou a luminária de origami e também o pessoal montou o rabicho com soquete, a lâmpada, a tomada. Foi muito legal, muito bacana essa oficina também. E por último, ontem nós fizemos o Fireworks. O Fireworks é essa peça aqui maravilhosa, olha que legal. Essa peça são 12 quadrados. Esse aqui foi minha esposa que fez. Ontem ela foi como assistente e são 12 peças. E a gente fez só a peça grande, senão não daria tempo. Então foram dois toros feitos com papéis quadrados de 66 centímetros. Foi muito legal também. Então pessoal, as oficinas de origami são incríveis para ajudar a resgatar a criança interior dos adultos. Ajuda no foco, na criatividade, no trabalho em equipe. E deveria ser levada para as escolas, porque trabalha a educação, foco, atenção. Tudo que da BNCC, que a Base Nacional Comum Curricular hoje coloca como competências importantes para o aprendizado. Mas não só de jovens, de todos nós. Os adultos também, a gente não aprendeu isso quando a gente deveria, né? Então vale muito a pena vocês investirem no origami. E além do mais, a gente terminou de um jeito bem inesperado. Porque eu acordei ontem e eu pensei, como eu vou finalizar esses quatro ciclos? E eu contei a história das criaturas do rio, do livro Ilusões. Depois vocês procuram aqui na descrição. Ou procuram Criaturas do Rio Ilusões. E vocês viram que é uma história muito bacana, que fala das criaturas que ficam grudadinhas ali nas pedras do rio. Achando que a vida é só ficar grudada nas pedras do rio. Até que uma delas tenha coragem de se soltar. E aí ela descobre que a vida é muito mais do que ficar agarrada às pedras. Essa história foi muito legal. E para finalizar, eu fiz uma dança circular. Uma dança circular com a música da Maria Bethânia, Brincar de Viver. Que foi uma dança circular que a Cristiana Pontes conduziu na Jornada Ikigai. Que a gente organizou ano passado. Então foi muito legal, pessoal. Espero que a gente leve, ajude e compartilhe esse vídeo. Para a gente levar as oficinas de origami para outros SESCs. Para empresas, escolas, ONGs e outros lugares que as pessoas precisem dessa magia do origami. Então, pessoal. Muito legal, né? Olha que legal. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, gratidão e muito origami para vocês. Visitem o site origami.clami. Valeu! E aí